Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês uma partidinha aí na divisão dos campeões solo, pra quem não tá ligado, é a divisão que só tem os prós, né? Que tem as pop-up cups e fizeram a divisão do compartilho amor, galera. Que tem a divisão aberta e assim por diante até você chegar na Champions, cara. Trouxe uma partida pra vocês aí na Champions. É muito difícil ganhar a partida na Champions, tá? Essa partida realmente deu melhor de mim, eu acho que eu joguei muito bem. Eu fiquei até surpreso com a facilidade que eu tive em jogar no low ground, coisa que não acontece. Mas quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que eu sempre jogo bem no high ground. E eu tive uma facilidade muito grande de, mano, matar todo mundo no low ground. Então eu joguei muito bem nessa partida. E isso aí, galera. Espero que vocês curtam essa partida. Deixa o seu like, se inscreve. Não esquece de deixar o seu comentário opinando sobre o vídeo, beleza? E não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu like e deixar o seu like agora, beleza, mano? Então foi isso aí e é nóis, galera. Quatro caras caem aqui. 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 Vai. Mano, foi muito estranho isso, velho. Como esse cara sabia que tinha fenda ali? Como o cara sabia que tinha fenda? O cara sabe demais, né, mano? O cara sabia que tinha fenda. O cara sabia que tinha fenda. O cara sabia que tinha fenda. Vamos lá. As vezes eu só queria ser bom de sniper, mano. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. As vezes eu só queria ser bom de sniper. Eu só queria ser bom de sniper. Eu só queria ser bom de sniper. Eu só queria ser bom de sniper.